A santa paz de Deus aí a todos, meu nome é Jairo Silva e vamos começar aqui com mais uma aula abençoada. Hoje vamos pintar essa rosa realista, né? Uma rosa... Eu pintei ela de dois modelos, pintei esse estilo aqui, pintei as folhinhas e vou ensinar você a pintar a folha e a rosa. Então fique aí, deixa aí o seu like, nos ajuda aí, tá? Aqui tem outra rosa e essas rosas aqui são da minha apostila. Na minha apostila, custa apenas vinte reais, né? Ajuda a gente também, ajuda o nosso canal, tecido que a gente compra, tá bom? E ela já vem marcado as sombras, olha lá, ó. Tá vendo? Já vem marcado aqui onde você colocar a sombra. São quinze rosas diferentes, todos os modelos, ó, diferentes um do outro. Por apenas vinte reais, eu envio por e-mail ou envio pelo zap. Eu vou voltar aqui para essa que é a que vamos pintar hoje, tá bom? Mas antes, eu vou deixar uma mensagem aqui rapidinho, que é que Deus vem me tocando no meu coração para falar um pouco sobre a paciência, né? Devemos pedir a Deus um pouquinho de paciência, porque vivemos em um mundo tão agitado, o mundo já estava agitado. E agora com essa pandemia, né? Às vezes a gente acaba se estressando com o amigo, com o irmão, que na verdade somos todos irmãos, né? Com o próximo, às vezes você acaba até o casamento, por uma discussão, por uma besteira, que o inimigo, ele procura nossas fraquezas, procura alguma falhinha para entrar na minha vida, entrar na sua. Que Deus nos proteja dele, não é verdade? Então vamos pedir sabedoria a Deus, pedir paciência a Deus. Chegou o marido, a esposa chegou em casa. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem? Como foi o seu dia? Sempre que a gente chegar em casa, é bom a gente dizer que a paz de Deus esteja na nossa casa, tá bom? Sempre que Deus abençoe e te dê muita paciência aí com o seu próximo, com o seu vizinho, com a sua família, com o pai, com a mãe, com esses idosos maravilhosos, né? Que eu tenho o maior apreço, muitos aqui me seguem, tá? Então vamos lá com a ajuda de Deus. Aí sem mais, vamos pintar. Eu estou aqui enrolando o meu dedo, eu sempre coloco uma fita no dedo, porque faz, é um calo no meu dedo. Pego aqui, pituá, o que é pituá? É uma broxinha. Aqui em Alagoas, eu conheço por broxinha. Tá? É essa broxinha. Vou pegar a cor coral, porque as minhas flores são azuis, e azul é uma cor fria. Quando eu estou com uma cor fria na pintura, aqui eu coloco uma cor quente. Então eu pego, ó, bem pouquinha tinta, toco a broxinha, toco na mão e tiro o excesso. E eu venho, ó, fazendo só uma poeirinha, ó, em volta dos elementos. Ó, puxando sempre de dentro pra fora, como se estivesse varrendo. Então, pessoal, quem quiser adquirir a apostila, tá? Só chamar aí nesse zap. Eu fiz outro zap, porque eu estava com dificuldade de atender todo mundo. Aí agora eu estou com dois zap. Tem esse, que eu estou passando mais esse agora, e tem o meu outro zap. Para a folhinha, dois verdes. Verde seco, se você não tem um verde seco, usa o verde grama. E um azul, ou e um verde glacial. Se não tem o verde glacial, pega o verde bebê. Olha lá. Verde seco. Verde glacial. E para fazer esses detalhezinhos, vinho. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o verde glacial. Pego aqui na ponta, ó. Faço a pontinha. E puxo para baixo. Você não chega até embaixo, tá bom? Não precisa chegar embaixo. Agora, você completa com o verde seco e faz aquela união. Ó. Pego aqui. Porque essa parte, gente, é o pé da folha. Ela é um pouquinho mais escura, né? Nessa folha. E eu venho aqui fazendo o círculo, unindo. Pego aqui só mais um pouquinho. Ó. Com muita calma, faço aqui tipo uma linha no meio. Pronto. Tá feito aí a nossa folhinha. Agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só enrolar aqui com o meu pincel. Deu uma quebrada agora. Vamos lá. Pegar a tinta vinho. Ó. Tinta vinho. Pincel número dois. E você vem. Um pouquinho de vinho. Você vem fazendo aqueles biquinhos da folha, tá? Ó. Que lindinho. E vai ficando essa belezura. Com muita calma. Pintura é calma, gente. Não adianta você assistir o vídeo. Ah, eu quero que esse vídeo acabe. Eu quero que esse vídeo acabe. Porque, às vezes, você acaba pulando algo importante. Olha aí. Essas aqui estão por baixo das flores. Eu fiz para unir as três. E vamos agora para a nossa flor. Professor, por onde eu começo a pintar rosa? Eu tenho muita dificuldade em rosas. Isso eu recebo todo dia. O pessoal aí com dificuldade. Dificuldades nas rosas. Primeira coisa. Pegue seu lápis 6B. É uma super dica. Lápis 6B. Ó. Ele tem o nome 6B. Eu sou um pouco treino. E você pega a primeira pétala aqui. Onde é a sombra da pétala, Jairo? No pé da pétala. Porque o pé da pétala, gente, é o que está por baixo. Então, eu pego de uma em uma. Como se você pudesse destacar. Ó. Eu posso puxar essa pétala. Eu posso apagar ela. E a rosa continua. Então, o que é que eu faço? Chego aqui no pé da pétala. Faço essa sombra. Marco onde é a sombra. Tá? A minha apostila já vem marcada essas sombras. Por isso, o pessoal está conseguindo. Venho aqui para outra pétala. Professor, onde é a sombra? Uma dica que eu vou dar também. Você pega em três. Uma, duas, três. Aí, depois você volta. Uma, duas, três. Tá bom? Essa reta com essa. E pega essa. Essa reta com essa. Pega essa. E, enfim. Onde é a sombra? Pé da minha pétala. Pega aqui o pé da pétala todinho. E marco. Onde é a sombra dessa outra? Pé de pétala. Professor, vamos na prática agora. Vamos lá comigo aqui. Gente, quanto ao número de pincel, não existe um pincel certo para rosa. Eu uso esses amarelos mesmo. Esse aqui é até de escola. Pequenininho. Pincel número oito. Já gastado. E vou com azul turquesa e azul petróleo. Se você não tem o petróleo, use o azul marinho. Pego o azul turquesa, o azul petróleo e vou usar branco. Enquanto a minha tinta está molhada, eu uso o branco. Porque o branco vai unir com ela e vai ficar tipo um azul bebê. Porque não pode ter contorno com o branco mesmo. A menos que seja uma flor branca ou que tenha tinta branca. Olha lá. A gente preenche aqui. E... Pessoal, e a gente conversa sempre porque tem de estar explicando para que você não veja só eu pintando. Que você entenda como funciona a pintura. Outra dica. Sempre que você for pintar, você tem de utilizar três cores. Ó, um azul do meio, um azul mais escuro para a sombra. E eu preciso aqui de outra cor o quê? Um azul mais claro. Que no caso eu vou usar o branco para mudar a cor do azul. Então, todas as vezes, você vai utilizar três cores. No mínimo, três cores. Preenchi essa. Só preencher, tá? Cobrir toda a fibra do tecido. E você vai ver como você vai montando ela com facilidade. E você vai ver como você vai montando ela com facilidade. Pronto. Preenchi. Agora, como eu vou para contorno, eu ainda pego um pincel menor para que eu tenha mais facilidade. Aliás, vou para a sombra. Pegou o azul petróleo. Onde é a sombra, professor? Né? Onde é a nossa sombra? No pé da pétala. Pega um pouco a tinta. E agora, se você quer envergar ela para ficar assim para cima, o que é que você faz? Se você quer deixar ela assim para cima, o que é que deixa baixo? Você tem que abaixar essa parte dela. O que é que você faz para que essa parte fique baixo? O que é que deixa baixo? Sombra. O que é que deixa alto? Luz. Então, eu pego aqui a minha sombra, ó. Passo ela aqui e venho mais um pouquinho para que essa folha abaixe essa pétala um pouquinho também aqui no meio e arrebite a ponta. Ó. Mesclando. Então, a sombra deixou ela baixo. E para clarear aqui? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu limpar. Pego o branco. Olha que fácil. E o branco vai deixar alto. Pego ele aqui e venho mesclando ele, ó. Olha que fácil. Você vem passando o branco. E unindo aqui, ó. Para não ficar a diferença de tinta. Ficou o quê? Ficou assim, né? Ela ficou viradinha para cima. Ó. Você querendo... É bom também que você vá puxando, ó. Nesse sentido. Puxando para dentro. Para que vá dando formato à sua folha. Ó. Você vai puxando. Seguindo o formato dela. Aí ela vai virando mais ainda. E você une aqui, ó. Tá? Você vem unindo, ó. Ela vai puxando. E vai unindo. Vamos dar um tracinho aqui. Olha que legal. Já fizemos uma pétala. Vamos para a segunda pétala. O que é que a gente vai fazer aqui? Sombra. Pincelzinho. E sombra. Vamos dar uma envergadinha nela, para cima. Bora, professor. A gente só sobra aqui um pouquinho da sombra. Ó. A sombra deixa essa parte baixa. Deixa a outra mais alta. A gente faz a união. Vamos lá. Aqui, ó. Azul. Petróleo. Pessoal, e se tiver algo aí que vocês verem que eu posso melhorar, tá? Pode comentar aí, ó. Bruçou. Melhora isso. Então, a gente vem aqui. Ó. Puxa sempre, seguindo o formato da sua pétala. Então, além de você colocar o branco. Você dá uma puxadinha, ó. Para dentro. Fazendo uma voltinha, ó. O azul. O branco mistura com o azul. E vira um azulzinho claro. Pega aqui. Dou uma puxadinha. Olha aí. Três folhas. Prontas. E agora, o que foi que eu disse? Vamos aqui, ó. Onde é a sombra dessas pétalas? Pezinho. De pétala. Pessoal, calma. Pessoal, calma que quando chegar aqui, a gente vai começar de cima para baixo. Vamos logo eliminar essas para começar ali de cima para baixo. Ó. Marco aqui o pezinho delas. Olha que fácil. E eu vou ensinar você a envergar essa ao contrário. Essa envergamos para cima. Eu quero envergar agora para baixo. Vamos lá, professor. Preencher as três. Porque aqui o tempo está frio. Então, dá tempo eu pintar as três. Por que isso, professor? Porque a gente trabalha com a tinta molhada. Tá bom? Quero mandar um abraço aí para todos que me acompanham. Tá bom? Que Deus te abençoe. Abençoe sua família. Quero também mandar um abraço especial. Eu tenho um carinho enorme. Que é um grande público que eu tenho. Que são as pessoas idosas. Que os anjos, que Jesus acampa um anjo ao teu redor e te proteja desse mal. Tá bom? Não temas. Que você vai vencer em nome de Jesus. O inimigo tenta colocar medo porque ele se aproveita dos nossos medos. Que quando a gente está com medo, é onde mostra as nossas fraquezas. E o inimigo só quer isso. Quando a gente está forte, está com Deus, está pegado com Deus, com a nossa fé lá em cima. E ele nem chega perto. Então, que Jesus te dê força aí. Te dê ânimo e coragem. Essa é a parte de preenchimento. Professor, no preenchimento tem alguma coisa? Só não deixar espaços em branco, tá? Preencher bem a fibra do tecido. Vamos lá. Vamos virar essa para baixo. Como que faz para virar algo para baixo? O que é que deixa baixo? Vocês lembram o que é que deixa algo baixo? Sombra. Então, professor, é com sombra? É. Vamos pegar aqui a sombra, ó. Colocar ela aqui nessa pontinha. E ela vai ficar assim. Bem viradinha. Então, quando você quiser deixar algo mais baixo, da profundidade, é com a sombra. Aí, eu puxo aqui no sentido da nossa pétala. Então, você sempre vai dar forma à pétala. Puxar no sentido da pétala. E o pé da pétala, todas as vezes, você vai colocar sombra. Todas as vezes, pé de pétala tem sombra. Nesse caso, vai luz? Vai sim. A luz vai aqui, nessa parte azul. Vamos colocar logo sombra aqui, ó. E misturando, gente. Para não é... Sombra não é contorno. Vou virar a pontinha dessa, ó. Para baixo. Só a pontinha. Essa aqui, eu não vou virar. Então, eu venho só no pé. Se você não quer virar, gente. Você vai só no pé dela e coloca sombra. Não tô usando o clareador, tá bom? Não tô usando o clareador. Ó. Pego aqui o branco. E venho aqui, ó. Nesse caso, quando eu viro aqui... Preste bem atenção. Quando eu viro aqui, esse espaço é onde eu coloco a luz. Por quê? Quando você enverga algo... Olha o copo aqui, como envergou. Ó. Quando você enverga algo, a parte de baixo escurece. E a luz aparece na envergadura. E a luz aparece na envergadura. Então, aqui é a envergadura. A parte mais alta, ó. Você coloca assim. Limpa o pincel para tirar o excesso. E vem, ó. Unir isso aqui. Tirar essa divisa para não ficar esse risco. Fica só o reflexo. Viu que ela envergou ao contrário dessa? Essa para cima. Essa para baixo. Então, são técnicas de rosas. Tá? Dentre outras técnicas, ó aqui. Por quê, professor? Esse pouquinho de luz. Para separar sombra de sombra. Eu tento sempre ser, ó. Colocar aqui mais luz ainda. Que o branco apaga um pouco. Então, você coloque um tonzinho a mais. Porque ele vai apagar um pouquinho. E a gente vem puxando. Seguindo o formato da nossa flor. E essa aqui, a mesma coisa. Venho aqui. E aqui eu dobrei a ponta. Eu não posso clarear a ponta. Então, eu vou clarear esse meio dela. Aqui. Chego aqui também. Limpo o pincel. E venho organizar isso. Tira essa diferença. Olha aí. Ela virou a pontinha para baixo. Essa outra não vai virar porque a gente não quer. Esse pincel é cerda dura, normal, tá? Pincel com dor de cabo amarelo. Normal. Não é daqueles pincéis vermelhos, não. Olha que linda ela vai ficando. Pronto. Agora só temos essa pétala para começar de cima para baixo. Vamos marcar a sombra dela. Aonde é? Pezinho de pétala. Você vem aqui no pé dela toda. Ela é daqui até aqui. Vamos lá. Azul turquesa. Vamos lá. Amém. Quem tá iniciando, gente, compra um tecido mais mole do que o saco. Compra a tricolina. Pega agora o outro pincel e venho com essa sombra. Essa sombra na minha postila já tá marcado, tá? Então, é apenas R$ 20,00, eu envio, mediante o pagamento, eu já envio ela por e-mail ou pelo WhatsApp. Ela vai em PDF, aí você vai imprimir. Ela já vai no tamanho bom, tamanho A4. Olha lá o tamanho que ela vai, ó. Tamanho A4. Então, tá aqui o número, só chamar, tá bom? E a gente vem aqui, ó. Não vamos dobrar essa. Então, a gente passa logo o seu contorno, ó. E vamos tirar aqui o excesso do branco. Pra não ficar esse relevo. Limpar o pincel. Quando você vê que o pincel ainda tá muito carregado, você vem limpando, ó. E puxando aqui, seguindo o formato da pétala. Você diz, ô professor, por que a minha pétala não fica levantadinha? Por quê? Porque você não tá puxando ela no sentido dela. Ou não tá colocando a sombra certinho. Ela tá apagando um pouquinho, por isso que eu deixo assim aceso. Porque ela apaga um pouco. Quando chega aí, a gente vai diminuir o pincel, porque a área é bem pequenininha. Então, a gente vai com o pincel número 2. Pincel bem pequenininho. E vem preenchendo aqui por trás. A gente começa agora, que é onde vocês se perdem. Preenchendo aqui por trás. Marque bem o seu risco, tá? Pra que não apague nessa hora, porque aí você vai se perder. Vai perder o seu guia. E vem colocar a sombra normal. Onde é a sombra? No pé da pétala. Continua a mesma sombra, ó. Aqui é o pezinho dela também. Essa aqui tem essa dobra. Embaixo da dobra, a gente coloca a sombra. Coloca aqui mais pra perto, pra vocês verem bem. Pega o branquinho e sigo a mesma coisa, ó. Venho aqui naquela dobrinha. Vocês viram. E venho fazer nossas pétalas. Agora você escurece o pé e clareia apenas a ponta. Olha lá. Vamos descendo. Você deixa sempre essas aurelinhas aqui, essas beiradas. Todas as três, por último. Ó, venho aqui atrás. Você pode ir pedaço por pedaço. Eu fiz aquela pontinha. Já dou aqui uma sombra no pé dela. Sempre vai ser no pé, gente. Tá? Não tem erro. Sempre no pé. E clarear sempre a ponta. Tá? Sempre o pé e você vai clarear sempre a ponta. Tirem essas dúvidas. Olha lá. Faço ali. Sombra. No pézinho dela aqui, ó. Pega o branco. Pega o branco. Ó. Pega o branco. Pega o branco. Perceberam que o branco vai apagando Ela vai ficando bem natural Ele apaga bastante E você vem descendo Tem segredo? Não tem Venho aqui Preenchei logo esse pedacinho Tá vendo onde é a sombra? Pincelzinho pequenininho Pezinho de pétala Baixo Então vai ser isso Até o final Luz e sombra Por isso a gente separa Três tintas Deixa essas aurelinhas Essas alcinhas E a gente vem aqui Nesse meio agora Nesses meios Tá? Olha lá Pego aqui A gente vem nesses meios Olha lá Que legal Onde é a sombra agora Professor? Me ajuda Ainda tem essa parte Onde é a sombra agora? Vamos logo fazer essa parte A sombra Embaixo dessas alcinhas E em cima Todas as vezes Vai ser Embaixo dela E em cima Embaixo e em cima Marquem aí Façam essas anotações Em cima Todo dela Vai ter sombra E vai ter aqui embaixo Tá? Eu vou até marcar Aí vai ter sombra Embaixo dessa Em cima Embaixo da outra Vamos dar uma organizada Aqui Vê se entenderam E a luz E a luz agora A luz agora Vai ser aqui Pra separar A sombra Dessa parte Então a gente Separa Separa aqui Um pouquinho Desse lado E dá uma leve Clareada Circulando Circulando E unindo Pra não ficar A divisa A gente vem Com calma Colocar mais E vem Circulando Vem aqui Mesmo Espacinho Pequeno A gente Tem que dar um Jeitinho De colocar A luz E sombra Agora eu venho Ó Vou preencher Essa parte Deixando Sempre Essas alcinhas Por último Olha aí Aqui Gente Tem um corte Vocês lembram Desse corte O que Que a gente Faz Quando tem Um corte Embaixo Desse corte O que é corte É uma risca Tá Uma linha Sempre que você Vê uma linha Ó Uma linha Igual Essa linha Essas linhas Ó Aqui uma linha Embaixo dela Sempre Vai ter Sombra Sempre E eu já aproveito E coloco a sombra Aqui embaixo Dessa outra Tiro aqui E aqui Ó Que ela vai ter Sombra também Perceberam Que já estamos Já terminando A nossa flor Ó Se eu coloquei Sombra aqui Sombra aqui Essa parte Aqui vai ser O que Luz Então a gente Pega aqui Um pouquinho Do branco Limpa o pincel Se tiver Com muita Quantidade De tinta Tá Pra não Mesclar A sombra E vem Com muita Calma Pede paciência A Deus Sempre temos De ter paciência Pede esse dom A Deus Se você é uma pessoa Que não tem paciência Pego aqui Agora Finalizar Só o azul Azul turquesa Se você não tem Se você não tem Gente O azul Petróleo Você pode usar O marinho Todas as três Vou pegar O meu pincel menor Para essas áreas Menores Ó E venho clarear A pontinha Dessas Alcinhas Você deixa Ela bem Mais claro E você puxa Pra dentro Tá Sempre vai puxar Essa cor Pra dentro Pessoal Não esquece aí De deixar O seu like Tá De curtir Aí o nosso vídeo Se inscrever Ativa o sininho Gente Tem toda semana Três Ou quatro aulas Então ativa o sininho Que quando eu posto A aula Você recebe Um aviso Tá bom Então não esqueça Ó E a gente Vem aqui Por isso Ela tem Sombra Embaixo Em cima Porque ela é Toda clarinha Sempre dando Uma puxadinha Pra dentro Então rosa São Partes Olha que legal Professor Eu queria fazer A gotinha De orvalho Vou ensinar Também Você fazer Um aqui Rápido E fácil Você vai pegar O azul Mais escuro Que você Utilizou Na rosa Vamos fazer Uma Aqui E ó Vou preencher Aqui uma bola Com ele Uma bola E embaixo Dessa bola Com o próprio Azul Eu faço Uma sombra Tá Agora pego O branco E venho Embaixo Da bola Em cima Da sombra E venho Mesclando Dando uma Clareada No Azul Tá vendo? Lindo Aí pronto Agora pego Pontinha De tinta Deixo Uma Duas Pontinhas Tá Feito Aí Essas gotinhas De orvalho Tá Tá Aqui O meu zap Chama Aí Se você Gostou Da nossa Aula De rosas Se você Gostou Da nossas Rosinhas Espero Que você Tenha gostado Da aula Fica Com Deus Que Deus Te dê Paciência E sabedoria Tá Deus Abençoe A todos